Maio está terminando e o Super Minas ainda traz novidade! Tem premiação inédita! Um Polo Track Zerinho no quarto sorteio! Ainda tem Fiat Toro no quinto! E pra quem está precisando de grana pra encerrar o ex, tem mais 25 sorteios em dinheiro! Pista Super Minas com Fiat Toro, Polo Track e muito dinheiro! E pra comprar, você já sabe, né? Super Minas! Há 7 anos salvando vidas e realizando sonhos! Tchau!